Aos poucos o Parcão de Cachoeirinha foi ficando lotado. Pessoas de todos os cantos da cidade aproveitaram o final de semana para curtir o Balanço Geral ao vivo. E outra, aqui no parque, no Parcão de Cachoeirinha, não tem só, né? O show do Tia Barbaridade daqui a pouco, o show do MC Jampou, tem também diversos quiosques, tem brinquedos para a criançada. Vem de casa e traz a criançada que tem brinquedo aqui, tá muito legal. Enquanto Samuel e a Jéssica faziam a festa do palco, lá embaixo a galera aproveitava para dançar ao som de MC Jampou. E também ao som de Tia Barbaridade. Teve música para todos os gostos. A festa estava tão boa que até a equipe de reportagem entrou na dança. E foi aqui nesse palco que se apresentaram as atrações que botaram para cima a cerca de 15 mil pessoas que lotaram o Parcão em Cachoeirinha. Entre as milhares de pessoas estava a Ângela com as amigas. E claro, com o chimarrão que não pode faltar. Hoje eu me reuni com minhas amigas. Essa aqui é de São Paulo, essa aqui da Morada do Vale, que a gente é amiga desde solteira. Hoje nos encontramos aqui. E tem a pilha, a neta, que estão por aí caminhando. Quem chamou muita atenção foi o pequeno Murilo, que veio dar um apoio aos policiais do evento. Essa ideia veio da minha cabeça. É que o resultado é que eu sou lá da Arena da Força Tática, da Arena da Roca do Onze. Só vim dar um apoio aqui. Apoio também recebeu esse motoboy, que foi o sortudo e ganhou uma moto zero quilômetro no sorteio durante o programa. Tu quer levar com essa pessoa aqui? Ah, mas temos que levar sim, não tem uma mais bonita, não? Ah, isso que é coisa! Vai lá, experimenta a tua moto! Enquanto no palco a festa rolava solta, na área da saúde eram disponibilizadas vacinas e exames de graça para toda a população. A criançada também pôde aproveitar bastante no festão de 57 anos de cachoeirinha. E hoje nós estamos em revitalizar o parcão, trazer uma identidade própria para a cidade com um parcão totalmente revitalizado. E isso vai acontecer. Então nós estamos trabalhando para organizar a casa e fazer uma cachoeirinha de verdade, honrar esses 57 anos de história e contribuir muito para que essa história seja muito feliz. A festa também teve a presença de quem cultiva a tradição há 88 anos. Que teve muita dança no pé e alegria no rosto, não dá para negar. O dia foi de comemoração das boas pelo aniversário da cidade. É dança no pé, alegria no rosto, cabelo movendo, sempre disposto, assim é meu jeito, não arruma a folia, final de semana, sábado dia. É dança no pé, alegria no rosto, cabelo movendo, sempre disposto, assim é meu jeito, não arruma a folia, joga essa mão para cima e minha palma na mão. E também teve aquele pedido clássico. Toca aí DJ, aquela que mexe com ela e a faz dançar. Cachoeirinha, feliz aniversário, 57 anos, felicidade absoluta a todos os moradores de Cachoeirinha. Estamos juntos e é nóis. Todos nós formos o cantozinho choque em meus espórias que secenro normalmente. É entendente? Escreve o mundo aparecer aqui, não é para qualquer um. Faz história, faz história, faz só que pode, 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 pode. Cachoeirinha, foque, golpe, golpe, golpe. 40 exércitos congestionados de boneca, no momento de além do caça que é acaso.